E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para os jogos de hoje da Série B do Campeonato Brasileiro, beleza? São os jogos que acontecem nesse sábado, dia 22 de agosto de 2020 e antes de eu passar os palpites pra vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito e ative as notificações, né? Porque sempre que eu postar vídeo vocês vão estar recebendo e não vão perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá para as análises aqui do canal, nós temos aqui dois jogos que acontecem às 16h30 e outro às 19h, esse jogo das 11h aí do Havaí não vai dar tempo de trazer pra vocês e também eu não vi odds de valor, então tranquilo, né? Vamos para os próximos. Nós temos aqui o Botafogo enfrentando o Figueirense, o Botafogo vem me surpreendendo, né? Nesse início de Campeonato Brasileiro, eu pensei que o Botafogo ia brigar a todo momento na parte de baixo da tabela, mas vem conseguindo bons resultados, vem conseguindo fazer bons jogos, claro que no último ali teve a sorte da expulsão do jogador do Havaí logo no começo da partida, mas jogou muito ainda assim, mesmo com o caso de vários jogadores diagnosticados lá com o Covid-19, né? Então, eu acabei ajustando ele aqui no meu Power Rank, mas mesmo fazendo esse ajuste, colocando ele um pouco mais pra cima, ainda assim eu vi ali uma análise pra um jogo equilibrado contra o Figueirense, né? Que o Figueirense foi um time que vem me decepcionando. Se por um lado o Botafogo vem me surpreendendo, o Figueirense vem me decepcionando. Consegui fazer os ajustes ali no meu Power Rank e ainda assim eu vi valor pro lado do Figueirense, né? Eu precifiquei ali as linhas no handicap zero, pras duas equipes, e o mercado tá oferecendo mais 0.25 a favor do Figueirense. Então, essa é a aposta que eu fiz e o que eu recomendo aqui pra vocês. Eu vejo valor aqui no mais 0.25 Figueirense. Se o Botafogo me surpreender mais uma vez, vou ter que fazer mais um ajuste lá no meu Power Rank, né? Mas é basicamente isso que eu acredito pra essa partida. No confronto do Náutico contra o Juventude, nós temos aqui uma equipe que tá estreando um novo treinador, né? O Gilson Kleina na equipe do Náutico. E do lado do Juventude nós temos o Pintado, que continua. E que nós vimos aí uma evolução do time do Juventude após a chegada do Pintado, né? O time tem duas vitórias, um empate e uma derrota. O time do Náutico ainda não venceu na competição. O must win tá muito alto pro lado do Náutico, mas eu vejo um jogo difícil aí pra o Timbu. Mesmo jogando dentro de casa, eu vejo um jogo equilibrado. Além que eu precifiquei, foi o handicap zero, com tendência pra empate. E o mercado tá oferecendo um mais 0.25 pro Juventude. Então, eu gosto muito de pegar esses mais 0.25 a favor do visitante, porque é um campeonato equilibrado, cara. Que o nível técnico não muda tanto de um time pro outro. Nesse caso, eu vejo até um Juventude um pouco melhor do que esse Náutico, que passou por alguns problemas aí, né? Após a saída do treinador. E aí, eu vejo aqui o mais 0.25 com valor, beleza? Essa foi minha aposta e essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo aqui pra vocês também. Com a unidade mais 0.25 a favor do Juventude. Deixa eu ver como é que tá a odd lá na 8.8bet. Tá pagando 1.98, beleza? 1.98 aí, o Figueirense tá pagando 1.96. Se você ainda não tem conta na 8.8bet, o link pra se cadastrar estará na descrição. Se cadastra, abre sua conta lá de forma gratuita, só pra encher seus dados. Aproveita o primeiro depósito, você pode dobrar seu depósito até 200 reais. E realizar suas apostas numa boa casa de apostas que cobre muito bem o futebol brasileiro, beleza? Qualquer dúvida, você pode mandar pra mim também. E por último, nós temos aqui o CRB contra o Vitória. É... a 19h esse confronto. É... o CRB vai jogar dentro de casa, né? O CRB que eu tô vendo a evolução, tô gostando de ver esse CRB no Campeonato Brasileiro. Ele vem conseguindo aproveitar muito bem o seu mando de campo, né? Os dois jogos que fez, ele venceu os dois. E... ano passado, né? O CRB, ele só não passou de... não subiu pra Série A por conta disso. Aproveitou muito bem o fora de casa, mas dentro de casa acabou perdendo muitos pontos B. E aí eu tô gostando de ver esse CRB dessa temporada que fez boas contratações. Tem o Ibrahimovic do Nordeste ali que tá fazendo gol em tudo que é partida. O Léo Gamalho. E... mas vai enfrentar aí agora um Vitória. Que no meu ponto de vista é um adversário muito... é... ao mesmo nível do CRB. E... que no... fora de casa o Vitória ainda não perdeu, né? Vem com dois empates aí e... ainda não jogou em casa. Tem um jogo... uma Vitória e um empate dentro de casa. Beleza. A linha que eu precifiquei pra esse confronto aí foi o Handicap Zero, né? E o mercado tá oferecendo mais 0.25 pro lado do Vitória, pro lado do Visitante. Então... As três apostas que eu trago aqui pra vocês são no mais 0.25 a favor do Visitante. Lembrando que nesse mercado, se der empate, a aposta é ganha pela metade. Se o time Visitante vencer, a aposta é ganha por inteiro. Beleza? Esse tá com o áudio um pouquinho mais baixo lá no 8bet. Tá pagando 1.79. Mas ainda assim eu vejo valor nessa entrada. E deixo aqui mais uma recomendação de aposta pra vocês com uma unidade. Beleza? O vídeo de análise do Brasileirão já está disponível aqui no canal no YouTube. Vou deixar até o card aqui. Você confere. Se você não entende de Handicap Asiático, cara, tá saindo uma playlist aqui no canal falando só sobre Handicap Asiático, tirando todas as suas dúvidas. E se você é novato nas apostas e iniciante, aqui tem um curso gratuito também que você pode conferir pra poder evoluir nas apostas. Beleza? Todos os meus links estarão na descrição. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo.